Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Tudo bem com vocês? Comigo, graças a Deus, tá tudo jóia e hoje nós voltamos com mais informações sobre Assassin's Creed e suas polêmicas mais recentes. Na verdade, nem tanto sobre Assassin's Creed em si, mas Ubisoft, né? Para ser mais cirúrgico, o caso dos servidores de jogos da franquia e outros jogos também no PlayStation 3, Xbox 360 e PC, que foram fechados sem aviso prévio por parte da Ubisoft e que todos os meios de comunicação gamer citaram essa semana, né? A questão é, fecharam mesmo? Bom, vamos falar sobre as informações que nós temos em mãos, no final você decide, mas antes de tudo eu vou pedir encarecidamente o seu like já no início desse vídeo para alavancar o nosso trabalho, tá? Compartilhe o conteúdo com quem você acredita que vá curtir o que postamos aqui e se for a sua primeira vez, seja muito bem-vindo ao canal, espero que você goste, tá? Conheça nossas lives, nossos vídeos, se você curtir, se inscreva ativando o sininho para não perder nada daquilo que postamos no canal todos os dias. Bom, pessoal, a notícia que virou febre essa semana foi basicamente o que eu comentei no início, né? Ubisoft fecha servidores de jogos antigos da empresa, incluindo Assassins, sem qualquer aviso prévio. Isso apareceu em todos os lugares e, obviamente, com razão, né? Não tivemos nem mesmo, no mínimo, um comunicado dizendo que os servidores teriam X dias, né, para fechar e que os jogadores teriam esse tempo para poder platinar ou adquirir todos os itens online que ainda faltavam, né, naqueles jogos. Enfim, fecharam tudo. Obviamente que a comunidade ficou louca e caiu matando em cima da empresa porque, mano, convenhamos, isso não se faz. Não importa se o jogo é antigo ou novo, se um serviço possui, nem que seja, sei lá, mano, uma pessoa usando, essa pessoa precisa ser notificada que vai morrer, né, que o serviço vai morrer. E isso para que ela possa fazer tudo o que precisa fazer antes da data estipulada. Ou estou errado, né? Enfim, a galera caiu matando em cima e me parece que a Ubisoft voltou atrás. Saca só, de acordo com o site trueachievements.com, que também noticiou a questão na época, a Ubisoft respondeu eles informando que não foi bem isso que aconteceu. Olha só, a empresa emitiu uma declaração na qual eles explicam que os servidores foram restaurados, né, para vários jogos e tal, e o que, e isso, né, tudo esse alarme aí foi uma manutenção curta, em vez de um fechamento de verdade não anunciado do servidor em massa. Abre aspas. Aqui é a Ubisoft falando. Alguns de nossos jogos, ano 2070, Assassin's Creed 2, Assassin's Creed 3, Assassin's Creed Brotherhood, Driver, São Francisco, Far Cry 3, Silent Hunter 5 e Splinter Cell Blacklist, foram colocados offline para uma breve manutenção e os serviços foram restaurados. Nós fornecemos um aviso prévio antes de encerrar quaisquer serviços online para nossos jogos e atualizamos o nosso artigo de suporte para refletir isso. Fecha aspas. Segundo a Ubisoft, tudo já voltou ao normal. Infelizmente, eu não tenho mais, né, o meu PS3 ou o meu Xbox 360 para testar. Eu testei o modo online de Black Flag ontem, por exemplo, e tá tudo ok, funcionando normalmente, mas como o lance todo era nas plataformas mais antigas, aparentemente, eu adoraria saber de vocês que ainda tem, né, os consoles, se realmente está tudo certo por aí nessa lista que eles citaram na declaração. Eu vou repetir, ano 2070, Assassin's Creed 2, Assassin's Creed 3, Assassin's Creed Brotherhood, Driver, São Francisco, Far Cry 3, Silent Hunter 5 e Splinter Cell Blacklist. Não só modo online, tá, pessoal, mas como itens também, né, da loja e tal. Vejam aí como é que tá, quem puder e comente no vídeo, tá? O que eu acho mais estranho é que se a gente olhar alguns tweets da conta oficial de suporte da Ubisoft Global, Saca só o que esses caras responderam pra um cliente que perguntou sobre o caso, olha só. O cara entrou em contato dizendo, né, que o Assassin's Creed dele não estava mais funcionando, né, o online do jogo e tal, alguma coisa assim. A resposta da Ubisoft foi a seguinte, Esses títulos foram desativados, portanto, é intencional que seus serviços online não estejam mais ativos. Mano, já foi meio que um toquinho no cara, né, poderiam ter respondido a mesma coisa de maneira diferente, beleza. Aí o cara retruca dizendo que, pô, meu, mas vocês deveriam ter dado um aviso prévio pra gente, né, não? Olha só o que a Ubisoft responde. Pedimos desculpa pelo inconveniente, fique de olho na nossa página pra saber sobre a degradação, né, o fechamento aí de outros jogos. Tipo, mano, foda-se, não há o que possamos fazer agora. Desculpa aí, fica de olho aí pra saber os próximos fechamentos. Mano, isso aqui pra mim tá claro que a empresa realmente tinha fechado a porra toda sem avisar. Eu digo isso porque se fosse desde o início, realmente aquele lance do comunicado que eles mandaram recentemente pro site lá, que seria temporário e tal, eles no mínimo diriam isso pra esse cliente, mas não, eles confirmaram que tudo estava desativado, que tudo estava fechado. Penso eu. Que deram mesmo aí o vacilo de não avisar ninguém e fechar tudo, mas depois que a galera se levantou, meu, notaram a burrada que fizeram e que isso não ficaria bem. Aí resolveram voltar com os servidores, dizendo que foram, que fecharam, né, só pra manutenção e tal, pá. Mano, esse tweet mostra totalmente o contrário. Mostra que desde o início a ideia era realmente fechar. Velho, na moral, sendo bem sincero, pra mim, esse lance do comunicado deles aí é conversinha, mano. Isso ficou muito feio, cara, e só nos botem alerta pra correr atrás da platina desses jogos todos, quem tem aí, tá? Assassin's Creed 2, Assassin's Creed 3, Assassin's Creed Brotherhood, dá uma olhada aí também no Black Flag, no Revelations, tá? A qualquer momento eles podem anunciar o fechamento oficial dessas paradas e quem perdeu, perdeu, tá? Eu não tenho mais, como eu falei pra vocês, Playstation 3 ou um Xbox 360, mas todos esses títulos que eu tenho, né, pra Playstation 4, né, e Playstation 5, no remaster e tal, eu vou correr pra platinar, meu. Quem me garante que não vai ser fechado também, né? Bom, pessoal, essa é a atualização sobre o caso que eu queria trazer pra vocês, né, e pedir que comentem no vídeo mediante os testes que vocês fizerem nos jogos citados. Comenta o dia, plataforma, jogo que testou e o resultado, pra todo mundo que lê os comentários, já saber onde tá funcionando e onde não está, combinado? Caso vocês tenham alguma nova informação, né, vai que eu tô falando besteira de algum... Mano, comenta aí também, não tem problema. Essas são as informações que eu encontrei, tá? Mas caso você tenha novidades a respeito do assunto, Coloca aí, em resumo, fecharam o servidor, galera se levantou, disseram que não fecharam e voltaram na ativa. Porém, eu, Kalil, não tenho como testar isso nas plataformas antigas. Quem tiver, faz o teste. Repito, desculpa ser muito redundante, mas comenta aí, tá bom? Galera, siga o Lil nas redes sociais, tá passando aqui na tela, vai ser um prazer ter vocês lá com a gente, beleza? Sinta-se à vontade pra ajudar o canal usando o novo recurso do YouTube por nome Valeu. Você pode deixar uma pequena contribuição pra nos ajudar através desse botão. Se esse vídeo valeu pra você, manda bala, eu já agradeço de todo meu coração e a sua contribuição vai ficar em destaque nos comentários também. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.